Montanhas ainda se movem Fortalezas estão sendo soltas Nós cremos em Ti E podemos ver Que maravilhas Tu podes fazer Mortos ainda levantam Gigantes estão sendo mortos Deus cremos que sim E podemos ver Que maravilhas Tu podes fazer Nós estamos aqui Vem e faz de novo aqui Nossos corações em Ti Vem e faz de novo aqui Os pensamentos estão em Ti Vem e faz de novo aqui Este é o mover Este é o mover Este é o mover Este é o mover Mortos ainda levantam Gigantes estão sendo mortos Deus, cremos que sim E podemos ver Que maravilhas Tu podes fazer Nós estamos aqui Vem e faz de novo aqui Nossos corações em Ti Vem e faz de novo aqui Os pensamentos estão em Ti Vem e faz de novo aqui Esse é o mover Milagres acontecem Quando os céus se abrem A cor está chegando Aqui neste lugar Milagres acontecem Quando você se move Os céus estão se abrindo Milagres acontecem Quando os céus se abrem A cor está chegando Quando você se move Quando você se move E os céus estão se abrindo Esse é o mover Este 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 é o mover E o mover Este é o mover Este é o mover